Já neste primeiro dia, cerca de 25 cavalos receberam avaliação clínica, registro e microchipagem. O exame foi realizado por três veterinários da Vigilância Ambiental na baia que fica ao lado do Parque Municipal. Faltando menos de um mês para as férias, período de maior trabalho para os charretistas, o apoio da Secretaria de Saúde com a fiscalização trará mais transparência nos serviços de charrete. Com a avaliação, será possível checar se os animais estão aptos para realizar o trabalho e evitar que sofram algum tipo de lesão ou danos para a saúde. A partir do momento que o animal tem o microchip instalado, então as visitas rotineiras no ponto de charrete, a gente faz a verificação se todos os animais são os que foram microchipados, se tiver algum que não foi microchipado, ele não está apto para trabalhar. Atualmente em Poços de Caldas, são 49 charretistas e 150 cavalos atuando no município. O presidente da Associação dos Charretistas apoiou a iniciativa. De acordo com ele, a fiscalização acontece regularmente entre os condutores, assim, evitando a ocorrência de maus tratos entre os animais. A gente tem a diretoria e tem o conselho fiscal, que são três fiscais, mas na verdade acaba sendo um fiscal do outro, então os 49, que se eu não posso repetir o cavalo, por que o outro pode? Você entendeu? Acaba dessa forma. A maioria deles estão bem, os animais estão saudáveis, alguns só que apresentaram alguma alteração, não estão possuindo ectoparasitas, que é uma preocupação grande da gente que é o carrapato, então todos não estão apresentando, ainda bem. Então, assim, dentro do que a gente pode dizer do limite, eles estão bem, sim, estão normais, estão aptos para trabalhar.